Abre a sua Bíblia em Eclesiastes, no capítulo de número 7, capítulo 7 do Eclesiastes. Eu gosto muito do livro do Eclesiastes, o livro do Eclesiastes é talvez um livro um pouco mencionado, um pouco atrapalhado dentro das nossas igrejas, talvez pela realidade, pelo realismo, a forma de ele mostrar a vida em uma realidade que nem sempre corresponde com a fantasia que nos criam, com aquela doce fantasia que a gente, às vezes, até gosta de acreditar, se algo diz, se algo enganar, e vem o Eclesiastes e mostra que a vida não é muito bem assim, que ela é difícil, que ela é amarga, e todo ser humano marcado pelo tempo, pela mágima, tudo é uma idade, de que, às vezes, a gente passa em uma parte da nossa vida vivendo como todo, correndo atrás do vento, então é um livro muito duro de xerica, mas é um livro dotado de muita sabedoria, muito princípio para a vida. E aqui é mais um princípio, que eu acho que vai de encontro a uma lógica invertida nossa, no capítulo 7, verso 8, quantos acharam de um amigo? Quem está sentado como você está? Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o paciente do Espírito do que o altivo de Espírito. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Pai, em nome de Jesus, a Tua Palavra, e a Tua Palavra é a verdade. Que essa verdade nos ilumine, nos instrua, nos guie, esse momento de reflexão, de soltar conosco, que seja uma resposta de oração aos Teus filhos, a cada um de nós aqui em Seguro. Obrigado, porque eu já pude comer e mastigar isso hoje. E que o Senhor, assim como transformou esse alimento para mim, seja alimento na vida dos meus irmãos, da Tua Igreja, em nome de Jesus, amém. Eu vou derrubar um abenço. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o fim do que o começo. Melhor é o fim do que o começo. Estranho, não é? Às vezes a gente vê uma declaração dessa. Só que, quando o Eugêncio acha que você está falando que melhor é o fim do que o começo, é porque no fim é que a gente, de verdade, seca das vitórias. No fim, a gente pode dizer que está mais futuro, né? Que a gente está mais experiente. É no fim, quando você perde algumas batalhas, você vai ficar um veterano de guerra. É no fim que você consegue se saborear e desfrutar daquilo que você lutou e conquistou. O fim, para Salomão, é sempre melhor do que o começo. É como o alpinista, por exemplo. O alpinista, quando ele chega no topo da montanha, é muito melhor para ele chegar no topo da montanha do que o início da escalada. Porque no topo da montanha é onde os réplos são quebrados. No topo da montanha é onde o pódio é celebrado, onde as conquistas verdadeiras e objetivos são alcançadas. E assim também é na vida humana de cada um de nós. A Bíblia fala que é necessário a gente chegar até o final. Por exemplo, Apocalipse diz que ao que vencer, Jesus disse, Apocalipse fez, ao que vencer, eu vou conceder a essa pessoa que se assente comigo no meu reino. Apocalipse diz que é só ser fiel até a morte, até o fim e dar-te-ei a coroa da vida. É necessário a gente permanecer até o final. Porque a gente sabe que sempre para poder chegar até o final, você tem um início, tem que ter um início, claro. Mas não só o início, a gente precisa permanecer. A gente precisa continuar, sabe? E eu vejo, irmãos, que muitas pessoas desistem do caminho, que param diante dos problemas, das dificuldades que vão surgir, por vários motivos, né? A própria dificuldade, a própria diversidade, o cansaço e todas as outras coisas. No entanto, tem um motivo que eu acho que, às vezes, a gente teca muito nisso. E que a gente nem sempre está consciente disso. Que é repetição de comportamentos. E aí, meu irmão, não adianta se eu não mudar o comportamento, algumas vitórias, eu não vou chegar lá. Não vou chegar no final, não vou chegar nesse pós. Eu não vou poder um resultado diferente se eu continuar plantando a mesma semente, o mesmo comportamento, as mesmas ações, as mesmas atitudes. Então, eu acho que tem pessoas que elas... Eu não sei, irmão, assim, me desculpem a minha sinceridade. Mas eu acho que tem pessoas que elas vivem de antigão mesmo. Elas gostam de viver de jargões, de, sei lá, de frases de efeito. Por exemplo, no final do ano, o cara está chegando já, está em setembro, setembro. Passou rápido, né? Vem passar muito rápido. E aí, quando vai chegar no final do ano, aí a gente vê aquelas frases, como dizem, ah, mas o ano de 2022 vai ser o ano da vitória, vai ser o ano da bênção, vai ser o ano da minha vida. O ano de 2022 vai ser o ano do sobrenatural de Deus na minha vida. Pois é, não eu acho que a gente tem que ter fé no mesmo. A gente tem que ter pensamentos que sejam de paz, de bênção, pensamentos que sejam que te jogam para cima, que te pulsionem, que te alaventem, que te mantêm vivo, que te traz vivo para a coisa. No entanto, eu não quero te decepcionar, mas assim, Deus não trabalha com mandilhas, óspero, sabe? Deus não trabalha com a tua expectativa. Tira isso da sua cabeça. Estou falando isso para te ajudar. Ele quer te chocar, mano. Eu quero bem, sabe? Deus trabalha com princípios, princípios. Deus trabalha com construção. Aqui está escrito em Provérbios, que fala que do Senhor vem a resposta, mas é do coração humano que lê os planos. Construção começa aqui. E a gente trabalha para isso virar a realidade. É sentar, é planejar. Como Jesus ensinou na parábola daquele homem que foi construído a turma. Talvez você tenha entrado aqui, eu estou dizendo isso, exatamente por esse motivo. Você tenha entrado aqui, meio frustrado, quem sabe, se animado, com lutas, e quem sabe não é um bom momento para você. O momento não é bom. E eu quero dividir com você aqui, em 15 minutos, quatro princípios. Quatro princípios. A gente está falando que Deus trabalha com princípios. Quatro princípios que se aplicados, que se colocaram em prática na nossa vida, transformados em ato. Pode mudar esse rumo aí, que de repente você está vivendo. e trazer a você uma vida muito abençoada, uma bênção de Deus sobre a bênção. Quatro princípios. O primeiro deles é que você precisa estabelecer o seu alvo, irmão. Estabeleça o seu alvo. Sente, projete, crie foco, crie netas. E quando eu digo para você sentar e planejar, para você escrever isso, literalmente, eu vou dizer, escrever. Você pode fazer isso no seu celular. Você pode fazer isso colocando numa folha. Cola lá no seu pata-gouba. Num lugar que fique visível para você, todos os dias. Porque quando a gente não escreve, a gente deixa se levar por propostas que são periféricas. A gente sai da roda. Muita coisa deixa de acontecer ou coisas que deveriam acontecer e não acontecem. Porque quando você escreve, você não só está transformando aquilo em vida para você, em norte, como também em lembrança. Como Deus disse a Bacuque. Deus falou isso para Bacuque. A Bacuque escreve a visão. Porque não é para agora. É para um tempo determinado. Escreve porque você vai ser orientado por ela. Senão você esquece. Em outras palavras, é o que Deus está dizendo para ele. E Jesus aí disse isso. Só com o serenamento. Ele falou assim, olha, é todo homem que ele vai construir uma casa e não senta, ele não projeta, ele não se organiza. Porque quando você escreve, você vai se estar organizando os seus pensamentos. Você tem clareza de onde você quer chegar. Dos meios. O que você vai precisar? Médio, longo, curto prazo. Quando você senta para fazer isso e você estabelece alvo, isso vai te proporcionar a você saber dizer não. Para quando surgir alguma coisa no meio desse seu trajeto, nesse seu planejamento, você não perca tempo, você não perca energias desnecessárias. E você sabe o que priorizar. Essa é a primeira coisa, irmão, para uma pessoa que quer mudar. o custo da vida que não está nem no legal, entende? A segunda coisa, irmão, que eu acho importante, sabe, para uma pessoa que também quer fazer isso, é ela ter um personal training espiritual. Você já viu, irmão, o papel do personal training na academia? Sim, não? Tem, mas é um negócio bobo. Não, não, eu não posso fazer dinheiro. É útil. O cara fica lá. O pessoal está fazendo, e os caras falam, isso, é por ali. Ah, mais um. Aí o cara está cansado. Não desiste, não. Mais um. Mais dois. Não desiste. Você pode conseguir. Você já fez um antes. Esse exercício está errado. Faz esse que é certo. Rompe o seu limite. Ele fica ali. E aí a pessoa descobre, de repente, que ela sozinha não ia chegar tão longe assim. Porque se alguma coisa que o ser humano é mestre em fazer, é desistir das coisas do seu meio do caminho. E a gente, talvez esse seja o nosso erro. A gente caminha, eu falo de a gente caminhar sozinho. Sabe, da gente não ter um mentor espiritual, um personal trainer da fé, para dizer, faltam mais dois. Olha, cuidado, porque esse caminho aí não é legal. Olha, vai para cá, olha aqui, ó. Força no peruco, meu irmão. Continua em firme. Deus vai contigo, sabe? Personal trainer. Espiritual. E talvez seja por isso que muitas pessoas, quem sabe, elas ficam no meio do caminho, sabe? E aí o personal trainer é aquele cara que não vai deixar você desistir. Ele vai não permitir você abandonar o arco no meio do projeto, no sonho mesmo. E quando você iniciar o projeto, não ter vindo dificuldade. Por que isso que acontece? A gente estabelece o alvo e aí a gente vai correr atrás para que aquilo se torne uma realidade. E aí que vem a zika. Porque é aí que vem os problemas, vem as dificuldades. E o pessoal trainer vai dizer assim, olha, você não está no seu limite. Não é esse o problema. Você está parando, você está abandonando o que você passou para você. Olha, estou aqui para te lembrar que você... Irmão, você já viu aquele filme de Vencemos Gigantes? Já viu aquele filme? Me vê a cena daquele filme, ele tem uma cena assim que é famosa, inclusive usada em congressos de liderança. Eu acho aquela cena fantástica de um rapaz bem gordinho, bem fortinho. E aí ele tinha que atravessar o campo assim, Tiago, bem de quatro, pegou o cara nas costas. Isso mesmo. E aí a galera zoando ele, porque ele era um cara assim, tipo de desistente e tal. E aí o treinador dele, olha o papel do personal trainer. O treinador chama, ele fala assim, aqui o Furano, você vai caminhar aqui. E o máximo que ele tinha dado parece que era 25 passos, um negócio assim, subrayando. E o campo era gigante, aí o cara forçando, eu quero que você vai até onde você conseguir. Aí ele, os 25 passos, não. Não é 25 passos, aí o pessoal riu. E aí quando o menino subiu assim nas costas, ele ficou ali naquela posição. O treinador veio e inventou os seus olhos. Falou, Mavenas? Mas ele falou, mas para que isso? Eu tenho que fazer isso sem olhar. Ele falou, é exatamente por quê? Porque eu não quero que você desista antes de, ou então você já poder mudar mais e você pare porque você está vendo e eu sei que você pode mudar mais. E o que mais foi? E é como o suor. Vai parar lá, vai parar o cordão. E ele foi. E ele foi. E aquele bullying acontecendo ali, o pessoal olhando, se cutucando. Daqui a pouco ele começou a ir avançando, o negócio é o seu parceiro. E eles se esforçando, o treinador do lado, vai, continua, você está indo muito bem. Não para não. Continue. Aí o moleque foi. Aí o pessoal foi ficando em pé, foi olhando. Eles foram se olhando. Aí o menino foi. E ele e o professor, e eu me lembro que ele insisti, dizendo que os braços dele estavam doendo, as pernas estavam rolando. Ele falou, a senhora deixa que doa. Pode mudar a sua língua, até os seus olhos, mas continue. Continue. Você é a pessoa mais influente que eu tenho nessa equipe. E se você não conseguir, você está mandando uma mensagem para ele, se você não vai conseguir também. E eu acredito em você. E o irmão, olha só, aquele trabalho. E aí chegou uma hora que aquele moleque, você sabe, o curso não conseguiu mais. Aí o professor tirou a venda dos olhos, ele fez uma pergunta assim, eu consegui ganhar os 25 passos. Aí eu falei, não, você andou a quadra inteira. Esse é o papel do personal trainer. E aí o claro, eu estou falando de um sentido espiritual. A terceira coisa que eu acho aqui, que é muito bom, você tem muito claro no seu coração, é que você não desista após as primeiras tentativas. Você não desiste. Sabe, irmão, mas eles acham que nos mostram isso aqui, que todo início é difícil. Todo início é difícil. E por que que todo início é difícil? Exatamente o que ele está dizendo que o fim é melhor. Porque o fim já é a coração. O fim já é o pódio. O fim é o destrute. Agora o início não. A jornada está diante de você. Os problemas ainda não surgiram, vão acontecer. O fim é melhor. Mas isso é um convite para que a gente comece assim mesmo. Porque não tem jeito. A gente tem que começar. A gente tem que ir adiante, sabe? Então, não desista diante da sua primeira necessidade. Então, se Deus Ele propuser inícios na sua vida, não pense que vai ser fácil. Não espere facilidade da vida. Não espere que as bênçãos caiam do céu sem esforço. Não só com jargões, com palavras. Então, não espere nisso. Não espere que as portas se abram para você como se Deus fosse o jeito da lâmpada. Abram sem bater. e em batendo, não espere que a porta abra na primeira batida. Persevere. Continue. Insista. Na primeira frustração, caminhe de novo. Isso fala de permanência, irmãos. A palavra do Senhor para você nesta noite é essa. Continue sempre no nome de Jesus. Porque nem sempre dá certo a primeira vez. Nem sempre. continue. Fique forte. Lembrando-se da palavra do semeador no Evangelho de Mateus. A palavra do semeador é um grande exemplo disso. O semeador saiu a semear, jogando os seus sementes, caiu numa lágrima terra que não tinha profundidade, as lágrimas foram lá e pegaram. e aí o cara continuou, ele jogou na sua excelência uma terra que era quebrebosa, ela não tinha fertilidade, e aí se estupou com o sol e deu certo. Fracasso. Fracasso. E ele continuou, jogou no lugar onde tinha espinhos, quando aquela coisa cresceu, ela foi sufocada, o espinho sufocou. Não deu certo. Fracasso. E ele continuou aqui como? Ele continuou. Chegou uma hora que ele jogou a sua semente numa terra fértil. E aquilo vim boa, o Senhor vim boa. É a palavra de Deus para a nossa vida, irmão. Para a gente não esperar facilidade, para a gente não desistir diante da diversidade, continuar tentando mesmo que a primeira vez não deu certo, creio ou sem creio. E sabe por que você pode fazer isso? Porque Deus é contigo, Deus é contigo. Eu posso ouvir glória a Deus aí? Eita, me ajuda, não é? Só estou ligado, está sendo divícita. Sabe, irmão, em nome de Jesus Cristo, entenda isso, para si, para si, para a vida, a gente sempre tem que dar o primeiro passo, sempre. Pode ser daqui para o Japão, daqui onde está o João, se inicia pelo primeiro passo. se você deixar de dar o primeiro passo, no primeiro passo, seja um projeto de Deus na sua vida, um projeto seu, se frustra, e que Deus não permita que nenhum projeto se frustre na tua vida, no nome de Jesus. e, por último, se algo estiver errado, sacode a poeira, e levanta, continue. Faça uma avaliação daquilo que possivelmente não deu certo, por que você se frustrou, por que caiu, por que no meio de mil funcionários você sofre, porque quem não desceu, faça um balanço, sacode a poeira, e siga, primeiro passo, estabeleça o óbvio, segundo passo, tem o pessoal no trânsito, terceiro passo, não desiste da primeira tentativa, e aqui, se der errado, avalie, reavalie, sacude a poeira, e siga adiante, sabe por que? porque nunca é tarde para recomeçar, nunca, nunca é tarde para recomeçar, você diz, ah, pastor, mas eu já, já, já estou velho, eu estou velho, mas estou velho, não dá mais para mudar essa situação, vai, vamos falar isso para o Avaão lá, que com a sua delícia, ele sabe, que foram pais, não na juventude, não, se falar isso para o Avaão, o cara morreu por 175 anos, e depois que Sábia morreu, o cara pegou a pepura, e mais seis dedos na barriga dela, é bom, foi pai de seis filhos, e aí, o senhor vai poder, irmão, como que ele diz assim, uma viúva, sabe, eu estou na pista, para o negócio, não é? Você não está velho, você está cansado, é diferente, o cansaço, ele não bota a visão, o cansaço, faz você olhar aquilo, e, e você, ter a certeza, você acabar acreditando, que aquilo não é somente aquilo, que aquilo que você está olhando, é maior do que aquilo, que em si representa, então, o cansaço tem esse poder, de te tornar resistente, de te desfocar, de fazer você olhar errado, que você, você tem erro de diagnóstico, agora, hoje, tem um bálsamo de Deus, aqui para você, reinovo, o Senhor, para a sua vida, no nome de Jesus, então, eu não queria terminar, não, não, dizemos o seguinte, no nome de Jesus, não ache, que o melhor da sua vida, já passou, não, 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 esse sistema de nostalgia, eu vejo os crentes assim, ah, mas aquela época, foi a época de ouro, mas aquele tempo, ah, mas aquele irmão, o ontem, ele era, acabou, não existe mais, e o amanhã, também não existe, o que é que nos resta, o que é que nos sobra, é o hoje, ou agora, é o que a gente tem, então, faça no agora, o melhor que você puder, viva, do melhor jeito que você puder, e não, você não está velho, não acredite nisso, irmão, você sabia, que o Roberto Marinho, escute isso, Roberto Marinho, ele começou a rede louco, com 65 anos de idade, 65 anos de idade, na hora que a Globo, ele pode mostrar, não concordar com seus princípios, mas indiscutivelmente, indiscutivelmente, a maior e mais poderosa, a rede televisiva do Brasil, já ouviu falar em Galileu, e Galilei, que foi um astrônomo, um cientista, teve uma descoberta, várias, mas a descoberta, a mais importante da vida dele, foi o hemocentrismo, ele descobriu, através da observação, no espaço, de que não era, a terra, o centro do cosmos, e sim o sol, você sabe, que isso revolucionou a ciência, revolucionou, e foi isso, outros cientistas, e você sabe, quantos anos, velho, que eu tinha, quando ele fez essa descoberta, 68 anos, alguns livros, de 73, olha, Nelson Mandela, de hoje, falando nesse cara, irmão, o cara ficou mais de 30 anos preso, e ele saiu da cadeia, com mais de 60 anos, para participar da presidência da África, mais de 60 anos, Josué, irmão, o Josué, você vê, ele tinha 85 anos, quando ele conquistou a terra cometida, 85 anos, e você escreveu as palavras dele, na divisão das terras, você aqui, meu irmão, vamos repartir igual para todo mundo, eu também quero fimenta, eu também quero igual, porque eu tenho a força e o vigor, de um jovem, daqui, daqui, nem de nada, você não está velho, você só pode estar cansado, então só pode apoiar, porque ainda dá tempo, de você realizar os seus propósitos, sim, o nome de Jesus, está aqui, e o melhor de Deus, está por vir, o nome de Jesus, está tudo aí, se você quiser, então, resumindo, estabeleça o seu alvo, sente, escreva, coloque a morte, isso sistematicamente, irmão, porque é isso que vai enviar, me orientar, isso que vai te fazer, não te perder tempo, não sair, não a nada nenhum, do projeto de Deus, o segundo, tenha um personal que prene, alguém, seja de Deus, seja de Deus, seja de Deus, que te jogue para cima, que te mostre, quando você quiser se tornar desistente, que te esteja lá, para dizer assim, olha, não é, não é como você para agora, olha, o caminho que você está tentando, está errado, e você tem essa humildade, você ouvir, essa voz, que te quer bem, e aí, você, não desiste, nas primeiras, dificuldades, porque dificuldades virão, não tem jeito, eu não gosto, sabe, daquele cumprimento, você fala, não, 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 vai estar com a sua vitória, eu não gosto, eu acho, mentira, não tem só vitória, você vai ter muita derrota, irmão, aí não tem a lei agora, mas é a realidade, a vida não é feita só de sim, a vida é feita de não, a vida não é feita só de pote e coração, a vida é feita de viés, de fracassos, é vezes, melhor dizer, viés, depois viés, o caminho, entendeu? mantém esse tipo de gente perto de você, e outra coisa, irmão, essa coisa de você não desistir, na primeira tentativa, e se acontecer de você, se frustrar, aprenda com isso, sacuda com ele, e continua, guarda a sua fé, como disse Paulo, combati o bom combate, guardei a minha fé, já, olha, eu estou vislumbrando essa coroa, aí pela fé, no rumo que me dá proposta, eu sigo adiante, e sigo confiante, com o seu melhor coração, crendo, na vitória, crendo, de que você pode, sabe por quê? Porque isso aqui não é teologia coach, isso é uma prova, de que Deus, e é com você, Ele está com você, e que em Deus você pode, todas as coisas, posso todas as coisas, naquele que me for com elas, eu sei, estar, vivendo em tempo de bonança, como também em tempo de dificuldades, como disse Paulo, eu sei, passar por fome, como sei também, ter bonança, eu sei passar por dificuldades, as mais adversas, e sei também, administrar tempos bons, é por isso que eu posto, todas as coisas, naquele que me for da fé, se coloque de pé, nós vamos orar ao Senhor, aleluia, fale com Deus, aí no seu cantinho, quem sabe, você entrou aqui essa noite, com questionamentos, dizendo, poxa, quanta coisa nunca acerta, na minha vida, ouça com os livros, eu fui muito simples, muito básico, eu não trouxe nenhuma novidade, para você, mas eu quero te lembrar, de algo, que quem sabe, você abandonou no meio do caminho, você deixou de priorizar, estabelecer os seus alunos, quem sabe, você decidiu caminhar sozinho, Deus está falando para você, olha, se malhar sozinho, já é difícil, numa academia, quanto mais, caminhar, para a vida sozinho, o ser humano é verdade, você precisa de mentores, sobre a sua vida, pessoas que ministrem, sobre você, a minha maldade, de pessoas, as quais, eu posso usar, para alcançar você, com a minha graça, com o meu ensino, para que eu possa te fortalecer, através de outras pessoas, que sejam, as minhas porta-forças, não desista, não desista, continue, você pode, de repente, cair, isso faz parte, do seu processo, de construção, faz parte, daquilo que eu quero, fazer para você, que você não vai aprender, só com vidro, se há, algo, que luta a sua vida, que você aprende, é justamente, nas derrotas, as perdas, nos revés, é nessas coisas, que eu tenho, a oportunidade, de te ensinar, é como se fossem, salas de aulas, em que eu quero ministrar, sobre você, lições, através das quais, se você não passasse por ela, você não aprenderia, não se ache em fé, não ache, que os seus melhores dias, ficaram lá atrás, porque os melhores dias, são o que eu, do que você vive, e ele se chama longe, diz o Senhor, viva, pela fé, se carim, levante-se, cura a sua poeira, e aprenda com isso, mas não desista, porque o eu sou, é a tua, e o Deus após, a tua, e o Deus após, e o Deus após, ou até a mão, sobre o seu coração, fale com Deus, ou Espírito de Deus, ou Espírito de Deus, ou Espírito de Deus, que vigora a força do pensamento, nesse que eu estou aqui, pensado, triste, desistente, pensado, e estou aqui, só mesmo, na última força, esgolentado, renova forças, traz de novo, para esse coração, renova o embotamento, dessa visão, que foi enviado, pelo cansaço, que o Senhor, é uma vez, a honra, essa palavra, e a honra, conhece-me, Mesmo quando falho Eu sei te amar E estás presente Siga aqui, Deus Siga aqui, Deus